Fala meu povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Chegando aqui ó, mais uma tarde de serviço agora, graças a Deus O sol continua ajudando a gente, tá ali Edgar e o Tino lá em cima O Dama aqui já, eu já tinha chegado E vieram que horas? Chegaram o que? Eu te mandei mensagem ligando, avisando que o vizinho tinha liberado mais tijolos Se a gente precisar Foi, aí eu liguei para você, mas você não atendeu? O pessoal quer almoçar, pô A gente ainda vai ir na escola E vir para casa Eu não fui nem para casa, eu vou virar para casa Pronto, está tudo certo então Então se Deus quiser pessoal, agora a tarde a gente deixa o vinho ali da casa completo Amanhã eu e o Tino vamos só comprar madeira, né Tino? Quer dizer, escolher lá, né? Fazer a medida certa e escolher a madeira para na segunda-feira Se assim, nosso bom Deus permitir Ele há de permitir a gente começar a emadeirar aí Para deixar coberto, beleza? Beleza? Então acompanha aí Olha aí pessoal A turma aí agora está fazendo as empenas Era o derra? Era Estão começando aí a fazer as empenas Desse lado de baixo aqui agora, à frente Só não ajudando Graças a Deus O tijolinho, se faltar, o vizinho arrumou Graças a Deus para nós, é feitinho Aí vamos deixar completo pessoal Se Deus quiser, mas já vou buscar um lanche Para eles se animarem mais Para eles ficarem mais felizes da vida Vai ficar mais animado se eu trouxer lanche? A gente vai O trabalhador pessoal O trabalhador vou dizer a vocês, viu pessoal Principalmente aquele ali Só sobrou para ele Agora ele come É que o Will Olha pessoal Estou ficando show de bola aqui, graças a Deus Quando ele estiver finalizando aí Olha que ela lá, como está ficando boa, está vendo? Ali, olha Deixa eu aproximar mais Ali, olha Bem descida E o Andão, para o visual que nós fizemos? Sim, eu não tinha mostrado não ainda E não? Não, eu vi você mostrando no seu vídeo lá dentro do quartinho Mas eu não tinha visto não ainda A gambiarrazinha aí Mas foi bom Não dança muito não Mas está aí meu povo Então quando ele for fazendo aí A gente vai mostrando para vocês Beleza? De manhã eu peguei 200 tijolos com o vizinho E agora está a pedir mais 50 Se faltasse para a gente terminar O alpenzinho ali do lado Finalzinho da tarde Beleza? Então já já eu volto com vocês Pessoal E aqui está Os alpenzinhos Estou espalhando um pouquinho aqui do barro Não vai faltar ainda para aterrar, viu? Não está com medo de longe Deixa eu colocar uma câmera mais perto Aí, olha Para você ter uma noção 2,5 metros Ficou uma largura Extraordinária Boa de verdade Olha, você vê os andando Tem mais de De um metro de largura E ele nem encostou na parede E estão no meio deles, está vendo? Ficou bom demais Cabe tranquilo Um carrinho Se quiser botar Principalmente nessa daqui Que já é a entrada Aí aqui Já vem direto para cá Só descer mais um pouquinho Aquele Aquele desse Mourão aqui Para cá O canto desse Que já fica tudo certo Aqui, olha De entrar Diretinho para cá É de gato ali Mexendo um traço de massa Para terminar E se empenhar a outra E para passar A sapata daqui Mas aqui Como eu já disse Vai ser levantado Uma mureta Uma mureta em alta Aqui Essa ribanceira Vai ser tirada Vai ser tudo Ainda vai sair um pouquinho daqui Essa área está Reservando aqui Para fazer os stays Segunda-feira E é isso aí Aí também já está marcado Os cantos do stay Está vendo? O pessoal diz E o William faz com 3 metros Não, pessoal Deu para fazer com 2,5 Porque fosse com 3 E usar uma linha no meio Uma linha assim Da linha principal Para a parede Na erotina Aí aumentava Praticamente O dobro de linha Que usar na casa Eu já errei uma vez Não vou errar a segunda vez Ainda tem que fazer Com que o bolso dá Então De 2,5 Vai ficar ótimo Vai dar para o uso Tranquilo E Na parte de baixo Eu pretendo fazer Mas daqui a uns 2 anos Pretendo fazer uma mudança aqui Daqui a 2 anos Aí é que a gente faz A parte de baixo Mas por enquanto Vai ser só assim Ninguém sabe também Que eu achei Bonitinho esse detalhe assim Só desse jeito Só um Lzinho aqui Talvez eu nem faça para lá Porque lá tem que bater Lagem e tudo Aí eu vou fazer Desse jeito aqui Olha ali, pessoal Está sendo colocado A última fiada agora, Tina Fiada não Só um furozinho ali Para já deixar o espaço Do barró de embaixo E o da linha no meio A indicador está ali Procurando uns Está ficando na moda Duas horas da tarde E quatro horas Não terminou da outra Se Deus quiser, né Tina Se Deus quiser É acabar O dia terminando Com o fiado da tijola ali Porque Nem ultrapassava mais Do que Quer dizer Ele está ultrapassando mais o dia Porque é impeneitado Ainda mais ele ia passar muito E o tijolo também não dá Nem que quisesse deixar pronto Do jeito que eu quero lá, né Tina Só Semana que vem Lá para a segunda A gente faz isso Mas está Ficando só o ouro aí, viu Lembrando que aí A gente pega uma linha de 10 em cima Né Dá uma Uma queda Boa Pessoal Mais um lanchinho aqui Para a turma, né Estão pegados A Tina está terminando ali A empena Para puxar a fiadinha de tijolo aqui E aí Tina Como é que está aí? Está bom Fui buscar uma aguinha lá na rainha Quer dizer, o lanche Aproveitei e trouxe uma aguinha A aguinha fria Para alas é bom É E após Está aí, ó Terminando essa empena Terminando aí Puxa aqui Rapidinho Um tapa Pessoal, olha que tarde maravilhosa de sol Final de tarde, né Quatro e dez agora Eu vou ter Que ir Descer para casa Está feita essa desempenna aí O tijolo que ficou aqui é esse Creio eu que não dá para Fazer isso aqui Não sei o horário Se Tina vai esticar Se não Mas está aí, ó Espaei um pouco desse barro também E foi o que deu para fazer, pessoal Infelizmente não agitou a estrada A máquina já foi embora Não agitou, não botou o pissar ali Fazer o que, né Mas a empena está pronta aí Então Que Tina está terminando lá a outra Deixa eu dar para mostrar Terminando essa daqui agora Já é a última saída, Tina A última enfiadinha de um furo Que ele coloca em cima Isso Da encaixa da linha Já vai deixando aí o desconto Para botar a linha O caído Tudo E assim está indo Mais um dia Pessoal Tina colocou ali Três Pedacinhos de rolo Está o que, Tina? Pedacinho aqui, ó Mas isso aí o furo vai cobrir Não, Toma Tem que ir a gente Direitinho aí Eu sei, turma Estou vendo O furo vai cobrir isso aí Esse detalhe Esse detalhe Aquelas bonequinhas ali Que ficou Um tijolo passando Cuidado aí, Tina Escola aí, gato Tina vai ao barro Essa daqui também, ó Deixa eu mostrar para vocês Ó Estão indo aqui Mais duas ali Ali também, ó Que é a amarração da parede E aqui também Não, aqui não Aqui Ele deixou uma ali Está vendo? Está aí Em penas feitas Tudo prontinho Agora, domingo Nós vamos escolher a madeira, né, Tina? Que é a feira Do domingo, né? Fazer um lanchinho agora, né, meu filho? Nós estávamos com fome Você só descia quando terminasse Né, para Para Adiantar nós Foi Foi Mas ainda tem aí O lanche para vocês Isso aí, meu povo Mais uma semana na obra Mais um dia concluído Graças a Deus Esse bem que vocês pensam Que é estreito Quando eu boto essa câmera Larga Mas quando eu Coloco nessa outra Fica bom Só que o que está bom É essa lama aqui Aqui, ó Tina vai fazer aquela Gastar os tijolos aqui, né, Tina? É Então, se vocês quiserem conferir aí Como vai ficar no final Vão lá no canal do Tina Ele vai gravar esse resultado aí Mais tarde É verdade, pessoal Pode ir lá E até eu vou assistir Mais tarde para ver como ficou Claro, eu assisto todo dia Quando eu saio um pouquinho Que eu deixo você terminar alguma coisa Quando você posta o vídeo Eu vou olhar para ver como é que ficou Pode dar É bom Apesar de confiar, né Eu vou lá olhar para ver Como é que ficou O serviço Então é isso aí, meu povo Amanhã a gente ia vir Mas Não vai não Porque não tem mais tijolo O vizinho já arrumou isso aqui para a gente Enquanto A bendita prefeitura Não ajeita a estrada aí Para o material Chegar Um dia de sol desse Tão bom De fazer o serviço, né Não era, rapaz Porque o menino lá da loja de sol Na hora que botaram o psal Me diga Que manda o caminhão Manda carregar o caminhão E amanhã de manhã O rio já sai para ir Mas cadê Se não botaram É porque se você mandar eles trazer Não adianta Não adianta Porque se atolar Ou se não subir na ladeira ali Eles tem que descarregar Onde o caminhão chegou Aí não dá certo para mim É Né Aí você vai ter que pagar Outra pessoa para vir É melhor Infelizmente Ou parar Ou esperar, né Vai ter que parar Porque não vai ter tijolo mais É Mas pelo menos Na parte da casa Está feita, né As empendas Já podem madeirar E cobrir a casa Quer dizer Pode dar uma cobrir também Que ela até vem de bom conselho Mas enquanto ela não vem Nós vamos botar na madeira Mas será que devemos Se demorar a madeira Mas se demorar a madeira Não pode ficar levando só e chuva também Agora, Tina Prefeitura da bexiga Assim mesmo? Você sabe o que é a prefeitura, né? Esse que é assim mesmo Está matando nós Ave Maria, pessoal Eu cobrei tanto no mundo hoje Mandei tanta mensagem Para o cara Eu ia ali Ali da área Da internet da vizinha Eu ia lá Mandar mensagem E aí, vão vir E aí, vão vir Estão agitando canto fulano Estão agitando canto fulano Depois vão Quando eu fui olhar a máquina A máquina foi-se embora Passei no mercado da raiz E o cara passou com mais de mil Aqui neste instante Enganaram, rapaz Ninguém sabe para onde a bexiga foi Para não ter mais raiva Para iniciar esse vídeo por aqui Coma seus pão aí Edgar Bom batizado da sua filha, viu? Boa farra lá Que amanhã vai Batizar a filha dele Fazer uma comemoraçãozinha Boa Fecha para você Pessoal Valeu Mais uma semana de trabalho Mais uma semana corrida Aqui com essa turma Era para a semana que vem A gente está Finalizando aqui A impelita dele Do rapaz aí Né, Latina? Quero levantar E cobrir a casa E usar o pene Mas Estamos dependendo De órgãos incompetentes Aí Não é competente, né? Dos órgãos incompetentes Então Valeu Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau pessoal Valeu Valeu Edgar Falou Lá de dentro Tchau 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 Tchau